Temos esse tempo pra perder, e quem quer saber, a vida é tão rara. Marcando o início do segundo semestre do curso de Artes Visuais e Pedagogia, aconteceu nas dependências da SIL o Sarau Cultural. Uma oportunidade dos alunos, professores e até mesmo convidados virem na prática a que os acadêmicos estão se preparando. Usando seus talentos, a dança, a música, teatro, poesia, entre outras modalidades culturais, acabam se transformando numa ponte interativa entre acadêmicos, professores e comunidade. É um exercício prático sobre o que é visto em sala de aula. Agora você já sabe por que o curso de Artes Visuais da SIL é o que melhor prepara os seus alunos para o mercado de trabalho. Viu Ourinhos. Personalidade para transformar conhecimento.